O que vai fazer de cima? Não. Vai um pouquinho também. Um pouquinho? É menor que esse. E a mulher, ó. Vamos lá trilhar, ó. Não é o que? Mais pastilha? Não. Tem pouquinho piso, hein? Também daqui. Banheiro, pastilha de banheiro. A sacana? A sacana da sozinha. Piso. O Zulejo não tem que fazer nada. Eu não. Eu sei banheiro. Vai com pastilha, né? É só pastilha ou é? Não. Aparei só no box. Gosta daí, Eduardo? Não vai ficar. Não vai ficar. Não vai ficar. Não vai ficar. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.